Eu vou perguntar o negócio, mano. Tá bem, monstro. Não, tô bem. Falei. Então, mano, eu fiquei muito feliz com a sua performance na Norte, mano. De verdade, né? Gostou mesmo, viado. Gostou pra caramba. Papo reto. De coração mesmo. Sério, não. Não tô zoando. Rimou, rimou mesmo. Rimou pra caramba. Eu achei que a plateia não tava vindo com o seu trio não, hein, mano. Não tava de jeito nenhum. Tu apelou pra Jesus mesmo assim a galera. É, apelei pra Jesus, viado. Mas não dava. É, a três câmera ali, né? Pra ver se vindo, a plateia não tava com vocês, né, mano? Pô, viado, assim, eu gostei pra caramba também da minha atuação na Batalha da Norte. Fiquei, na real, mano, é que é osso, tá ligado? Você pega o trio dos ilusões, é muito showman, mano. É muita treta de ganhar, tá ligado? Nós sabíamos que ia ser difícil assim. Assim que o nós viu a chave, nós falamos, mano, o bagulho de nós vai ter que se ensorçar muito pra fazer acontecer. E na hora que a primeira rima começou, na hora que a primeira rima começou, eu vi que o Balweb e o Jarmarques mandou e ninguém gritou. Eu falei, caraca, o bagulho vai ser mais ossado do que eu pensei, viado. Teve até uma hora que o Balweb mandou uma rima lá e ele... Mano, ninguém vê. Nossa, ele ficou puto, viado, o Balweb ficou puto, mano. Eu imagino, mano. Ele ficou, viado, mas como, tipo assim, eu fiz minha parte, eles fizeram também a parte deles, tá ligado? Acho que ali na noite talvez eu estava, tipo, sei lá, numa noite um pouco melhor e mandei o rap lá, consegui levar pro terceiro, só que, mano, foi da hora, Norte, eu gosto da Norte pra caralho. Foi você que entrou no round? Eu e o Panther Black. O Panther Black, tava no dia inspirado. Safado, mano, dando rap pra caramba. Eu vi a batalha de vocês, hein, mano? O que você achou? Mano, eu gostei, foi uma batalha boa, tá ligado? É, e o Black Panther, sou fã desse moleque. Ele é bom, né, mano? Sou fã dele, pô. É bala, filho. É fã, é fã, é fã, é fã, é fã, é inspirador. Ele é muito bom mesmo, mano. Novinho, né? Novo, novo, filho, isso é louco. Mas assim, mano, eu fiquei feliz. Eu queria muito... Viado, no dia eu estava com muita vontade de rimar, mano. Eu cheguei, eu falei, caraca, mano, fazia tempo que eu não sentia isso, eu quero rimar. Tipo assim, eu não estava com nervosismo, eu não estava com porra nenhuma, só queria chegar e rimar, tipo assim, a semana inteira ficar rimando, tá ligado? E aí perder na primeira fase, mano, tipo, o bagulho é fã. Ah, mas você perdeu rimando bem. É, isso que importa, tá ligado? Alguém vai perder dos dois. Você tomou fã. Faça as palavras deles a minha, mano. Tipo, você foi o melhor do seu trio, tá ligado? Valeu, Grunão. Tipo, acho que você mereceu ir para o terceiro. Não, não. Mas é o que eu falei, mano. Tipo assim, você rimou muito mais do que a plateia gritou para vocês. Tá entendendo o que eu quero dizer? Vocês rimaram muito, mano. Pô, tanto que no YouTube, mano, geral, escrachando mesmo, falando que a plateia... Só que é isso. Plateia também é dia, mano. Tu lê os comentários do YouTube? Às vezes, eu li porque eu mandei bem. Se eu tivesse mandado mal, eu ia falar foda-se. Mas assim, Sete, também, para mim, os caras ganharam, tá ligado? Você rimou muito, mas os caras ganharam. Eu também, eu também achei que os caras ganhou. Isso, tipo, para mim, não tem caô. Eu achei que os caras ganhou, só que existe uma coisa. A partir do momento ali que você começa a rimar e você sente que, por mais que a plateia seja uma batalha que os jurados decidem e a plateia não está naquela bala... Naquela bala. Pô, tipo, automaticamente assim, mano, independente da rima que você mandar, o efeito nunca vai ser o mesmo do que a outra galera. Parece que perdeu a força, a punch, né? Perde a força e aí, tipo assim, vai te deixar incapacitado. Até de pensar uns bugs mais além, tá ligado? É, eu comentei com eles agora há pouco que aquela, a sua última rima que o Balweb tirou o cabelo e falou, Jesus está do meu lado. Foi fatality. Para mim, aquilo ali era um fatality. E ficou o silêncio, tá ligado? Nossa, meia ouçado, hein, mano? Botou a voz para fora, né? É foda. É foda, mano. É foda. Você mandou muito, você mandou muito. Ó, mas posso te falar? Foi um trio, assim, do bagulho inteiro. Que, mano, a galera... Pô, não foi o trio que a galera tirou. Ah, esse daqui é o melhor trio, esse daqui é o pior trio. Não, foi um trio que a galera esqueceu que existia viagem. Foi verdade. Mano, na coletiva, às vezes, geralmente, esqueceu. Ah, tem os sete bobs, mas foda-se. Tá ali, tá ligado? Tipo, ninguém botou fé, mano. E nós foi e falou assim, mano, isso é bom, porque os caras... Todo mundo esqueceu de nós, nós não temos zero polêmica, não sei o bobo com o Johnny. É o seguinte, parça, se nós fazermos o nosso bagulho, nós vamos arrancar bem mais gritos do que os trios favoritos, tá ligado? Foi ao contrário, essa droga, cara. Puta que pariu. Não, mas, pô, também... Nossa, mas que da hora. É, vocês pegaram o showsman lá, né? É, o moleque tava bonito de ver também. Ô, os caras entrou... Os ilusões safados, mano. Os ilusões falaram assim, não, na coletiva, eu não vou falar de branco, nem preto, nem pá. Primeira rima. O Balweb é branco e não tem swag. E sabe uma coisa que, pra mim, tipo, foi um errinho do seu trio, até comentei com o Balweb depois, o Balweb fez a mesma rima que o Snormax fez, você percebeu isso? Sim, sim. Então, tipo... O Snormax fez a mesma rima do Balweb, eu acho. Mas eu acho que o Snormax fez antes, pô. É. Tipo assim, falou do Drew lá, que ele estava naquela conversa do Tupo Lodeu, o Cris, falou ah, seu irmão pegou sua mina, aí o Balweb veio e fez a mesma rima. Os mandos fez a mesma rima? Fez a mesma rima. Pô, e você tá reclamando de ter perdido ele? Não, eu achei que eu perdi. Você tem vergonha na cara, não? Eu achei que eu perdi, viado. Eu perdi de fato, mano. Mas foi, eles repetiram rima, é verdade. Repetiram rima, não. Eles falaram de forma diferente a mesma coisa, tá ligado? Mas o Balweb é Snormax e a Zica. E se você pensar, era um trio, tipo assim, ah, tinha o Float, o cara inteligente e a gastação. Foi, mas foi. A regra é clara. E seu trio, viado? Nossa, meu trio passou o... Aconteceu? Não rimou? Não, e porra, o MT agora batou todo mundo no colisão, rimou pra caralho. E o Ioka ameaçou de dar uma porrada. Falou, caralho, contra o trio dos caras, você não rimou desse jeito. Mas o que você achou? Eu achei que o MT ganhou do Kralke, mano. Cara, eu... Você não achou? Achei, achei. Achei. O que vocês achou? Eu não vi com a batalha. Ó, foi uma batalha parelha, tipo assim. Não, do MT e do Kralke. Foi uma batalha que, assim, tipo, pô, eu fiquei... Eu esperava muito mais, tá ligado? Pelos dois MC. Kralke é foda, o MT também. Só que é isso, né? Evento, pô, rima pra plateia. Então ali os MC, tipo, já sabem que mais ou menos vai acontecer. Eu achei que deu o MT, mano. É, a gente também achou. Só que os jurados não. Ó, eu vou falar o que aconteceu pra mim. Assistindo, pra mim deu o MT lá. Até falei pro Kralke. Mano, pra mim o MT ganhou. Só que assistindo em casa, eu achei que deu o Kralke. Ah, olha aí. Então, e ao mesmo tempo, pô, vamos falar a verdade. Foi uma batalha... Foi bem nivelada por baixo. Nivelada por baixo. Exatamente. Se a gente tivesse ganho, ia fazer sentido também. É, tipo, não era... Tanto que os jurados se dividiram. Dois a dois, tá ligado? Só que... Mas aí que tá também. Eu acho que se a gente tivesse perdido, já a gente ia ficar um pouco, tipo... Uai, caralho. É, Batalha. É, não, mas é isso. Foi uma batalha parelha, tá ligado? Mas tem o 4, beleza. Eu até fui pro moleque hoje que o problema não foi nem isso. A vibe da batalha caiu por causa da pessoa que passou mal lá, velho. Foi na nossa batalha. Quebrou o ritmo, né, do bagulho. Mas que porra aconteceu? A pessoa passou mal antes do terceiro round, velho. Aí ficou uns 15, 10, 15 minutos lá pra outra pessoa sair. Puta, é bom clima de morte. Não tava todo mundo preocupado, tá ligado? Essa batalha só consegui ver no YouTube. E aí a pessoa, graças a Deus, aconteceu nada. Mas ficou aquele... Por favor, galera, abre aí. Tem a pessoa desmaiada, velho. Bota fé. Então, ficou... Clima lixo pro terceiro round, né? Mas a fita, tipo assim, da sua batalha, tá ligado? É que é isso, né? Se fosse pra realmente decidir algo, pra mim, tipo, tá o MT. Só que eu entendo, tudo bem, porque foi uma batalha muito parelha. Se desse krauk ali também não ia ser caô, não. O bagulho ia ser suave. Só que aí rolou o Ioga e o... A Jota. E o A Jota. Essa foi uma batalha mais tramada ainda, tá ligado? Mas foi da hora. Não fluiu, velho. Não fluiu, velho. Mas foi da hora. Mais ou menos? Mas eu tava torcendo pra você ir, viado. Caralho, eu devia ter ido. Mas aí, como eu falei, já era. Aí a gente ia chegar lá, mandar o reggaeton lá e já era, caralho. É, eu acho que ia ser mais entretenimento, porque o A Jota tava nessa vibe, né? Tirou até o sapato. Você e o A Jota iam ser, tipo, uma batalha muito boa. Porque aí, de repente, já ia dar uma cabalhota, um bagulho de cima da hora. O Ioga é muito brabo, mas você e o A Jota iam ser muito chave.